Governo do Estado do Pará entregou uma importante obra para o município de Curralhinho, o Terminal Hidroviário Municipal. A programação foi realizada com a presença maciça da população. Autoridades do Estado, como o próprio governador, Hélder Barbalho, deputados federais e Lute Rebelo, legislador do Marajó. A programação começou com um desenlace da fita inaugural. Em seguida, as autoridades, bem como a própria população, pôde conhecer o novo espaço, todo estruturado e preparado para receber a população, bem como os visitantes no município. Logo em seguida, teve o descerramento da placa inaugural. A programação seguiu para a frente de uma instituição educacional do município. No local, foram entregues três lanchas para Adepará e uma lancha para a Polícia Militar no destacamento de Curralhinho. Em seguida, o governador, bem como as autoridades, puderam acompanhar uma apresentação musical e, depois, o discurso das autoridades. O prefeito municipal de Curralhinho destacou que era o momento único. Afinal, há mais de 20 anos, nenhum governador do Estado esteve no município, inclusive entregando importantes obras para a estruturação da região. A realização dos sonhos dos curralhidenses. Muitos que estão aqui hoje nem conheciam um governador. E tiveram, realmente, a grande oportunidade de estar ao lado do governador Helder Barbalho, o governador presente. Então, a felicidade é ímpar. Foram assinados ordens de serviço para a pavimentação de vias e também entregues cheques do programa Sua Casa, totalizando mais de R$ 2,5 milhões em investimentos para pessoas que moram em situação de vulnerabilidade. Governador Helder Barbalho destacou que importantes obras irão acontecer no município, como reforma e ampliação do hospital municipal e mais obras estruturantes para a região. O deputado Luti Rebelo foi um dos parceiros da instituição municipal para essas importantes conquistas. Eu queria, primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, parabenizar o nosso governador Helder pela presença, pelas melhorias, pelo avanço no Marajó junto com o seu governo. Hoje a gente tem uma felicidade de poder fazer a inauguração do Terminal Hidroviário aqui de Corralhinho. Esse terminal que é uma porta de entrada para o município, seja através de pessoas, seja através das mercadorias que chegam para movimentar aqui a economia do município. Teve assinatura de convênio de pavimentação junto com o prefeito Kleber Edson, que vem fazer um grande trabalho aqui no município. E a gente, como parlamentar, como Marajó, fica muito feliz por contribuir com esse avanço junto com o governador do estado. Então, parabéns, governador. O povo do Marajó te agradece, o povo de Corralhinho te agradece. Obrigado. Helder Barbalho destacou o momento único vivido pela população e também da alegria de fazer parte desse momento. A alegria poder estar aqui no município de Corralhinho, no Marajó, para a inauguração do Terminal Hidroviário, além de benefícios do programa habitacional Sua Casa, como também o programa de qualificação para jovens, Qualifica Pará, para dar oportunidade com formação desta nossa juventude, poder ter acesso à oportunidade de emprego, de renda, homens, mulheres, todos que queiram trabalhar e se qualificam através deste programa. Além disso, o governo do estado está realizando a reforma do hospital municipal, reforma de escola, ruas em asfalto, em blocrético, colaborando para que o município de Corralhinho possa ser um município melhor de se viver. Obrigado. 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 Obrigado.